E começa amanhã o pagamento da primeira parcela do 13º salário. Tem direito à gratificação os aposentados, pensionistas e segurados da Previdência Social que recebem o auxílio-doença. Mais de 28 milhões de pessoas vão receber o adiantamento, o que representa uma injeção extra de 16 bilhões de reais na economia do país. O pagamento começa a ser depositado para os segurados que recebem até um salário mínimo e tem cartão com final 1. Quem ganha acima do mínimo começa a receber a partir do dia 1º de outubro. Os depósitos seguem até o dia 7 de outubro.